Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e com a produção da Leandra Kruger. E na próxima hora a gente convida vocês a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. Para falar um pouquinho mais do nosso entrevistado de hoje, convido a todos a fazer uma viagem no tempo para o ano de 1993. Nesse ano, a Organização das Nações Unidas declara todo dia 22 como o Dia Mundial das Águas. Em 93, a gaúcha Leila Schuster é eleita Miss Brasil. Também nesse ano, Itamar Franco, que é o presidente do Brasil na época, relança o Fusca depois de sete anos fora de produção. Também em 1993, morrem Pablo Escobar e Castelo Branco, jornalista. Carlos Castelo Branco. Por outro lado, nascem em 1993 as cantoras Ariana Grande, Anitta, Matuê e no dia 3 de dezembro de 1993, nasce o nosso entrevistado de hoje, o nosso querido Matheus Dorber. Muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, que moral que eu comecei para o programa, né? Aê, começa já, Ana Lucas. Claro, com certeza. Nasci no mesmo ano da Anitta, né? Viu? Tá bom. Tá uma boa trajetória a se seguir, né? Muito obrigado pelo convite. A gente agradece muito o nosso Sextou com Música. Beleza. Toda sexta-feira aqui na CDN, sempre que possível a gente traz um músico, um artista, para animar um pouquinho as pessoas, para já dar o clima do fim de semana. Geralmente os artistas trazem já o violão, Matheus já está aqui com o violão em mãos. É uma fiado já. Quem está nos assistindo aí pela TV, pelo Facebook, já observou isso, mas quem está nos ouvindo pela rádio, o cara já está com o violão aqui, sabe? E vou falar também para vocês, para quem ainda não ligou o nome, a pessoa, quem é esse cara? Esse cara, Matheus Dorber, é nascido em Santa Maria, tem mais de 100 mil plays no Spotify. Ele lançou o primeiro single em 2018. Só ele tem mais de 30 mil plays. A música é Don't Know What You Say? Isso. A estreia. Chamada de vídeo, que foi o último lançamento do artista, foi reproduzido no canal Music Box Brasil, que é um canal, um dos principais canais de divulgação de videoclipe da TV por assinatura de todo o país. Inclusive, esse ano, ele está para lançar aí quatro músicas. Inclusive, está lançando uma música hoje, ele vai falar a respeito disso, né? Algumas em parceria com cantores aqui de Santa Maria, como a Laura Maciel e o Gabo, que também são dois artistas que já passaram pelas nossas páginas algumas vezes, e que estão convidadíssimos aí para vir ao DNA também. Uma hora dessa a gente vai marcar com eles. Com certeza. Matheus, conta para a gente. Tu nasce em Santa Maria, então. Tu é de qual bairro? Como é que foi, assim, as tuas origens ali? Como é que é formada a tua família? Cara, eu nasci no bairro Santa Maria, né? Como tu havia dito, eu nasci no bairro Menino Jesus, próximo ali do Tararé. Então, eu tive uma infância ali nos anos 90 muito boa, assim. Aquela coisa de jogar taco, jogar bolita, crescer... Muito rua. Muito rua. Muito rua de lazer, esconde-esconde, mancha-bola, toda aquela coisa que... Hoje, a criançada já não tem tanto, assim. Não tem tanto. Então... Muita tela, né? Oi? Muita tela, celular, computadora. É, exato. Hoje é muito... Tudo é eletrônico. Então, eu tive muita essência de uma infância bem raiz, digamos assim, né? Talvez os anos 90 tenha sido a última infância raiz, se a gente parar para pensar, né? Eu volto e me converso isso com os amigos. Cara, quem nasceu ali após 2000, já começou a perder um pouco disso de... Muita internet já naquela época. Muita internet. Então, eu fico bem feliz. Talvez, tu é dos anos 90, acredito, né? Eu sou dos anos 80, só um pouquinho antes, mas passei pelos 90. É. Então, acho que tu também pegou uma das últimas épocas ali de... Exato. Desse mundo que não é tão internet. E o que tu lembra de Santa Maria? Santa Maria nos anos 90, assim, tem lugares que te lembram a sua infância, no teu bairro, que tu saia para passear, que tu gostava muito de ir. Cara, eu saia muito com a minha mãe ali nos trilhos, perto da... Tem a Vila Belga, eu ia com ela também, né? Eu também ia nos trilhos caminhar com a minha mãe, porque é uma coisa que eu gostava muito. Eu morava num prédio que eu via toda a extensão dos trilhos. Então, essa região ali do Tararé, Vila Belga, me marcou muito Itaimbé. Andava de bicicleta ali quando era criança também. Então, me marcou muito a infância, essa região, assim. E a tua família? Era constituída por quais pessoas? Tu cresce com mais crianças na volta, com mais adultos? Então, eu... Quando eu nasci, meus pais ainda eram juntos, né? Enfim, foi em 2000, 2001, meus pais se separaram, né? Então, eu cresci a maior parte do tempo com a minha mãe e com o meu irmão. Tenho contato com meu pai, me dou bem, mas eu tenho contato menor, né? Então, eu cresci basicamente com a minha mãe e meu irmão. Minha mãe é professora. E após os meus pais serem separados, meu irmão foi... Me ajudou muito, assim. Minha mãe dava aula, então meu irmão cuidava bastante de mim. Então, eu cresci muito com eles, assim, né? E tenho um contato bem forte com eles até hoje. Ter irmã mais velha ou mais não? Mais velha. Ah, esqueci de falar dele. Ele tem... Hoje é 88. Ele fez 34 agora. Isso. Mais velho, ele também toca, também. Mas, até foi ele uma das influências, assim, pra eu começar. Que é a minha próxima pergunta. Vou olhando o meu roteiro. Já tá olhando o meu roteiro. Já tá sabendo as minhas perguntas. Beleza. Pois eu quero saber de influências na tua casa. Não sei se tu morava em casa, em apartamento. Era uma casa musical? Era um ambiente que vocês ouviam música? Em qual momento do dia que vocês ouviam música? Cara, assim, eu não tenho muitos familiares músicos, assim, tipo... Até eu tenho poucos, mas, assim, não é aquela família. Ah, o Matheus, certo que ele é músico porque a mãe é músico. Pai, não. Tipo, tá bem longe disso. Então, até eu não sei muito da onde veio, assim, essa... Mas consumiu música, de alguma forma? Sim. A mãe sempre ouvia rádio, disco. O meu irmão tocava desde os 11. Ele ganhou o primeiro violão. E aí, eu aprendi sozinho, meio que no Cifra Clube, na época. Na internet discada ali. E aí, foi meio por conta, meio que vendo meu irmão tocar. Mas, tipo, minha mãe não tem nenhuma ligação com a música. O meu pai, quando era novo, comentou que comprou um violão com 20 e poucos anos. E deu depois, porque não conseguiu tocar. E foi uma coisa meio natural, mas muito do meu irmão, assim. Se não fosse ele, provavelmente, eu não sei se eu ia ter aprendido um violão. Que idade tu tinha quando tu começou a tocar? Cara, 6, 7 anos. Eu comecei a pegar o violão pra aprender as notas, assim, sabe? Então, é, acredito que foi por aí. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu comecei a aprender. Bem novinho mesmo. Bem novo. Mas, assim, nunca cheguei a fazer aula de violão, de guitarra. Aí, com 15, eu comecei na guitarra. Umas bandas me chamaram pra tocar. Fui fazer back invoco e tal, em algumas bandas, uns tributos. Tá, mas vamos pro parte, calma aí. Tá. Tu começou a tocar quando criança. O que que tu tocava nessa época? O que que tu procurava, assim? O que que teu ouvido já era afiado, assim, pra ouvir e ir atrás e querer tocar? É que eu escutava um pouco do que meu irmão escutava na época, né? Então, eu lembro que era, cara, tinha Guns. Tipo, a primeira música que eu aprendi, acho que foi… Clássicos dos 90. O Guns ali, né? Ré, dó, sol. Acho que eram essas notas. E aí, aquela coisa. Eu lembro muito, assim, a imagem. Eu pegando violão, colocando o dedo 1 na casa 2. Sabe, aquela coisa bem… Tô aprendendo. E, cara, ele ouvia Creed também, um pouco do Grunge ali. E aí, eu comecei a ouvir outras coisas a partir disso, né? A partir do que ele ouvia, nos anos 2000 ali, eu comecei a ouvir algumas coisas também. Tipo, aí depois eu comecei a ouvir algumas coisas mais influência de rock. Primeira música que tu cantou na vida, que tu tocou e cantou inteira, tu lembra? Ou dessa primeira leva. E que tu lembra que tu vai tocar um trechinho pra nós. E agora, cara… Bem específico. A primeira que eu aprendi, velho… A primeira é marcante. Ou da primeira leva. Vamos facilitar, assim, então. Tipo, da primeira leva. Mano do céu. Essa é difícil. Agora tu me pegou, cara. Ah, não. Vamos na primeira leva. Assim, ó. Sabe, primeiro combo. Que tu começa a tocar e a cantar e te emociona, assim. Ou a primeira música que tu apresentou em público. Sabe? Deixa eu lembrar que teve apresentação no colégio. Cara… E já vai me mandar em perguntas. Enquanto tu vai pensando, vai me responder. Ah, porque essa aí é… Porque, assim, ó. A escola foi teu primeiro palco? Foi. 2010. Em que escola que tu estudava? No Santa Maria, no Marista. Marista de Santa Maria. E o que… Bom, o Marista tem bastante atividade cultural, né? De teatro, de música. Era nesses festivais, então. Isso. Teve um festival de caloros ali em 2010, mas eu nunca cantei, né? Eu fui até cantar, até cantar uma coisa bem recente pra mim. E ia até perguntar isso também. Se cantar é uma novidade ou se era desde sempre. Cara, em 2017, bem recente, assim, me chamaram pra cantar. Eu cantei em alguns festivais, assim, mas… Ah, sou vocalista, né? Nesse caso, assim, é bem recente. 2011, eu cantei no antigo Amsterdã, sabe? Ali na Floriano, ali. E foi uma banda que eu tinha, assim, mas que eu comecei a cantar direto. Foi 17 pra cá. Me chamaram pra um trio de rock gaúcho e tal. Depois eu comecei a tocar sozinho, fui por conta e estamos aí. E eu tô tentando lembrar da música ainda, não vou esquecer. Tá, até o fim do bloco tem que lembrar. Até o fim do bloco. Ou vai tocar qualquer uma palhinha aí pra gente não ficar na vontade. Depois a gente toca a estreia de hoje, que tá lá no streaming. Claro, perfeito. Mas, então, vamos por partes. Começou a tocar quando criança, na adolescência, se apresentava na escola, no Colégio Marista, onde tu era teu primeiro palco. Até tu chegar numa banda mesmo, como é que surgiu essa… Em que contexto de Santa Maria, que banda que era, o que tocava na cidade nessa época? Até tocar numa banda… Bom, no colégio foi na saideira, foi no último ano, em 2010, o Ensino Médio. Fiz uma apresentação. Aí, no ano seguinte, eu tive… Continuei contato com amigos do colégio. E naquela época a gente tocava, cara, tinha uns Fast College em Santa Maria, na Ballari, na Amsterdã. A gente participava, saía na rua vender ingressos com esses amigos, né. Então, a gente tocava Fresno, NX, umas bandas emo da época lá. E foi meio que a galera do colégio que continuou, né. Aí, depois disso, eu fui chamado pra tocar em 2013, num tributo a Strokes, que a gente tocava bastante. Mas sempre guitarrista… Tocava no Macondo, bastante? Macondo, bastante, é. Lembro. Era bem massa, assim. E sempre como guitarrista, segunda voz. Mas não tinha um nome da banda, era um tributo ao Strokes. Era um tributo ao Strokes. No início, lá, surgiu como Moshi, assim. Mas a gente não usava… Agora, lembro vagamente, a gente não lembrava, assim. Não usava muito como Moshi tributo a Strokes. Até usamos algumas vezes, mas a gente vendia mais como tributo, porque era uma época que Santa Maria tinha muito tributo. Strokes, Art Monkings, Foo Fighters, Kings of Leon, tinha vários, né. Então, não se usava muito o nome de banda, era mais, ah, tributo a tal. E aí, eu fui seguindo, né. Tocava muita guitarra nos tributos, até que em 2017, um amigo meu, o Carlos, me chamou pra tocar num trio de rock gaúcho. Ah, curto sua voz. Eu postava algumas coisas nas redes sociais, Instagram. E aí, eu aceitei o convite dele, né. E, ah, viajava o estado inteiro, mas era… Sim, é nome o trio? Sim, era Dr. Jones o nome. E aí, eu comecei de vocalista mesmo, né. Guitarra e voz, um baixista e bateria. E aí, a gente foi 17, 18 e… E dali, eu tive a vontade de cantar cada vez mais, assim. Mas aí… Tu procurou a técnica, estudar ou não? É mesmo um dom, assim, que tu vê que tu é afinado e saiu cantando? Cara, eu ouço, modéstia à parte, algumas pessoas… Bah, que uma das minhas qualidades, digamos assim, cantando é a afinação, assim. Mas, confesso que eu não estudei canto. Eu tive, ano passado, dois meses de canto, assim. Mas eu preciso estudar mais. Até uma crítica que eu faço pra mim, que eu preciso fazer algumas aulas de canto, né. Então, foi meio que sozinho, assim, a questão de ser muito chato com… Eu não gosto de cantar desafinado, então… Eu sou bem chato, assim, pra cantar. De repente, eu posso ter alguma técnica errada cantando, mas afinado eu tenho que estar, sabe. Então, eu sou bem chato com isso. Acredito que foi uma coisa meio minha, assim, que foi surgindo e eu fui me corrigindo. Vamos ouvir, então, se ele é afinado ou não. Agora ele fez uma dupla expectativa. Porque primeiro ele não lembrou da primeira música que ele cantou. E agora ele fez todo o rodeio. Vamos ouvir um pouquinho de Matheus Doria. Beleza. Eu vou cantar aqui, cara, a música que eu lancei hoje. Joia. É uma composição de mim e mais três amigos. Eu compusei ela com o Marco Polo, que é um músico de Santa Maria. O Kadim, da banda Cravo. E o Maurício Hansel, que é um compositor também. E eu lancei junto com o DJ Mevil, o nome dele tá no Spotify. Então, quem quiser conferir lá no Spotify. Paraíso, Mevil e Matheus Dorber. Tá também no YouTube, tem um Lyric Video lá. Já tá nas redes todas, quem quiser. Pro time, vamos dar uma palinha, então. Paraíso, então, pra vocês. Afinado tem que ser, hein. Hoje eu acordei de boa Fiz um café pra nós dois Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Forte como nosso amor Hoje sinto que a vida É bonita e cheia de cor Com você eu vivo agora Sem pensar mais no que vem depois Perfeito é morrer de amor Perfeito é morrer de amor E ainda assim se sentir tão vivo Perfeito é fazer amor Encontrar no outro paraíso Perfeito é morrer de amor E ainda assim se sentir tão vivo E ainda assim se sentir tão vivo Perfeito é fazer amor Encontrar no outro paraíso Aí Uma palinha então Vai desarmandinho Gostei Ela é bem armandinho Mas lá no Spotify Ela é uma música eletrônica total Ah que joia Tu fez uma versão, né Tipo acústica aqui pra nós Isso Mas ela é bem densa Perfeito Fiquei já imaginando como que é Depois eu conferir essa música certamente Beleza Um beijão pra Sônia da Rosa Que tá nos assistindo no Facebook Muito boa tarde, Sônia A gente faz um intervalinho E em seguidinha A gente volta com mais DNA Com mais Matheus Dorber Nesta tarde de sexto até mais e se o que é melhor pra você também for melhor pra todos existe alternativa o Cicred apoia o empreendedor e auxilia sua organização financeira somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo com soluções como conta corrente cartões, crédito cobrança, máquina de cartões e muito mais escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor abra sua conta com a gente já está disponível a Rádio Vox a Rádio Web do Grupo Diário são três estilos incluindo pop, rock, setanejo pagode, MPB e muito mais acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora Rádio Vox o seu estilo está aqui comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região a Canciã Imóveis inaugurou sua quarta loja na cidade na rua Maranhão número 69 ao lado do Cicred estão inúmeras oportunidades pra quem compra vende e aluga além disso ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro você ganha uma cuia personalizada contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia fone 3290-6301 e acesse canciãimóveis.com.br adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br escolha a modalidade com planos e desconto especial Diário cada vez mais perto de você está com sintomas de covid-19 ou teve contato com alguém positivado não fique na dúvida realize seu teste no LabMed nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed o RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos garanta sua segurança e de quem você ama procure um dos pontos LabMed e realize seu teste o grupo diário está abrindo as portas para receber seus leitores parceiros ouvintes telespectadores e web espectadores no projeto Diário e você prazer em conhecer venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas Diário Impresso Site do Diário Site Bay TV Diário Rádio CDN SM Outdoor e Revista Persona a inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991-35-09-34 estamos te esperando voltamos com o DNA a identidade da nossa gente a nossa visita diária 16 horas hora do café da tarde do chá da tarde do chimarrão a gente leva uma visita pra vocês toda tarde aqui na CDN e hoje um sextou com música com nosso querido Matheus Dorber que veio aqui contar um pouquinho da trajetória dele nascido nos anos 90 aqui em Santa Maria e que está lançando música nova aí Paraíso cantou um trechinho pra nós e vamos seguir o baile aqui na nossa conversa queria saber como é que surge o Matheus compositor qual foi a primeira música em que fase da tua vida que tu compõe que tu te anima pra que composição pelo que eu converso assim com os artistas às vezes parece que vira uma barreira as pessoas tem medo tem timidez vergonha sei lá de mostrar sabe de musical que escreve acaba virando uma muralha e a pessoa não lança nunca ou deslancha a pessoa começa a escrever musicar e a tocar e apresentar 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 e deslancha e super compõe como é que foi contigo essa questão aí cara eu comecei a compor com 16, 17 anos é claro que a gente tem menos vivência e acaba compondo coisas mais digamos mais simples que não conectam tanto com o público né então mas foi algo bem natural assim tipo geralmente eu escrevia algo relacionado a um relacionamento amor ou umas situações que eu passava né durante a vida e passava isso pro papel então é uma questão de quando eu era mais novo sempre era uma coisa mais simples mais natural mais ingênua digamos assim só que com o tempo tu vai percebendo que principalmente comercialmente falando os hits e tal sempre tem algo na música sempre tem um gancho assim que faz tu se conectar com teu ouvinte né então de um tempo pra cá eu tô até estudando um pouco de composição e vendo que cara não é só aquela até eu te passei pelo whatsapp o textão ali não é só uma questão de ah tô inspirado e vai vir a letra que vai ser o hit né então a composição hoje eu vejo como algo assim de beleza tu pode ter uma frase que tu tá inspirado e aquela frase é muito massa mas é algo que tu tem que quebrar a cabeça tu tem que estudar tu tem que às vezes sei lá ficar duas horas pra achar uma frase na música né a frase que aquela eu sempre digo aquela frase que o cara vai ouvir ou a o homem a mulher vai ouvir vai cara vou tatuar essa frase essa frase é muito muito massa sabe tem algumas frases bom tem pessoas oportunistas hoje em dia qualquer meme assim que começa a viralizar as pessoas transformam em música sim fazem o contrário porque muita música lançou frase que a pessoa se motiva e tatua mas tem essa também essa coisa contrária que é bem comercial bem chiclete que ouve um bordão e transforma o bordão em em música sim contigo então acontece hoje como é que foi por exemplo o processo criativo de paraíso paraíso como eu havia dito eu compus com mais três pessoas mais três músicos que o Marco Polo o Kajin lá da banda Cravo e o Hansel então a gente fez uma chamada de vídeo início de 2020 e a gente queria escrever uma música falar sobre amor basicamente foi isso só que claro às vezes tu ouve a música pronta que legal essa frase que bacana conecta ou me identifico com tal frase do som mas cara a primeira frase ali foi meia hora uma hora para a gente bater a cabeça e achar algo legal a música vem junto ou é a letra? separado separado tipo letra e depois música ou ao contrário apresenta uma música e tu faz não na verdade a gente criou uma tipo a gente criou isso aqui no início foi só as notas aí a gente vai pensando eu não lembro exatamente o processo mas aí eu lembro que tipo a gente fez em quatro pessoas mas não quer dizer que seja cada um fez 25% da letra não é isso um vai fazer mais outro menos isso é normal mas depois lá nos direitos atorais a gente divide em 25% para cada mas questão da letra eu acho que foi o Marco Polo que começou com a letra aqui ele estava aí ele colocou hoje eu acordei de boa aí a gente fica matutando putz que que ah eu acordei de boa o que que a galera quer ouvir não pode ser nada não pode ser nada muito genérico opa desculpa não pode ser nada muito genérico mas também tem que ser algo legal que a galera vai ouvir vai se identificar ou vai passar por uma situação aí ele colocou ali ele falou até ah podia ser fiz um café pra nós dois aí eu lembro que o Marco Polo fez isso se eu não me engano e aí depois até eu sempre brinco passa a parte eu vou me achar agora que fui eu que fui eu que escrevi e aí a gente ficou bah fiz um café pra nós dois né e aí eu pensei o que que pode ser uma frase massa assim de escrever daí a gente ficou matutando um falava uma coisa isso aqui isso aqui isso aqui e a gente em quatro compondo aí eu pensei fiz um café pra nós dois do jeito que você gosta fiz um café pra nós dois do jeito que você gosta e agora e agora é um quebra-cabeça aí eu a sacada foi essa fiz um café pra nós dois do jeito que você gosta forte como nosso amor aí aí vem a sacada tipo o café é forte como nosso amor eu acho uma sacada muito boa não porque eu não tiver ideia mas é legal é que nem tipo o refrão ali eu não lembro quem dos guris que fez mas tipo eu acho muito lindo perfeito é morrer de amor e ainda assim se sentir tão vivo acho muito forte essa frase não é algo não é uma música que realmente ela tem ela é diferenciada ela tem aliás bom eu ia pedir pra ele tocar de novo mas assim eu toco não tem problema vão ouvir também o pessoal tem que dar views tem que seguir tem que né inclusive ouvir a versão que é eletrônica mas enfim ele já tocou pra nós aqui um semi acústico mas se tu quiser tocar também posso tocar posso tocar mais uma vez então o pessoal está em casa me segue lá no spotify eu sempre me incomodo no spotify youtube se inscreve no canal que sempre ajuda a gente fazer mais um verso e refrão aqui hoje eu acordei de boa fiz um café pra nós dois do jeito que você gosta forte como nosso amor hoje sinto que a vida é bonita e cheia de cor com você com você eu vivo agora sem pensar mais no que vem depois perfeito é morrer de amor e ainda assim se sentir tão vivo perfeito é fazer amor encontrar no outro paraíso perfeito é morrer de amor e ainda assim se sentir tão vivo perfeito é fazer amor encontrar no outro paraíso ae eu quero saber se essa música já está na vox ou ainda não na nossa rádio vox que lançou uma pasta hoje para celebrar um mês de vox tu já tinha nos mandado eu mandei ela até coloquei lá como lançamento lançamento já oito já mandei entre a noite então para contar para vocês que estão nos vendo e ouvindo rádio vox para celebrar um mês essa nossa rádio web do diário que pode ser ouvida no site voxsm.com.br e também no aplicativo do diário tem 15 pastas agora porque nós lançamos duas em celebração há um mês de rádio vox e uma das pastas é a vozes de santa maria que tem assim ó uma coletânea com músicas do passado e do presente lançamentos como vocês estão ouvindo aí foi lançada hoje já está na vox paraíso do matheus do orber então já está tocando na nossa rádio vox matheus para tocar em santa maria para ser músico em santa maria hoje pós pandemia o cenário está promissor está melhor do que antes está pior está mais difícil o que você tem para nos contar assim como músico da noite e que também tem um trabalho autoral porque a gente sabe que muitos músicos fazem sua cover para tocar na noite para defender o dinheiro do dia a dia quero saber de ti como é que está a sua carreira hoje se você foca aqui em santa maria na noite também ou se você pretende um trabalho autoral que vá para fora e se a noite está contemplando todo mundo cara sobre a noite com certeza agora pós pandemia tem mais oportunidade para a gente tocar abriu muito bar tem muitos bares restaurantes que chamam a gente em santa maria e em volta aqui no entorno na região então está digamos que melhorou bastante qual foi a tua outra pergunta além desse retorno se tu pretende ficar tocando na noite ou se tu pretende te lançar fora com a música autoral cara eu pretendo assim chegar em digamos em planos maiores assim na questão musical é um processo gradativo assim mas é bem demorado ainda mais que eu sou um músico do gênero pop não é um não é um gênero assim tão comercial e tão vendível digamos assim chegou a cogitar fazer um repertório sertanejo por exemplo pra tocar na noite cara não não é assim é que é uma questão de eu já tentei cantar sertanejo eu faço versões de pagode eu acho que combina um pouco mais com a minha voz e tal de samba assim bem tranquilo mas sertanejo é uma coisa que não combina de repente não quer dizer que eu não saiba cantar mas não fecha assim e também vai muito do que eu tipo fazer o que tu gosta assim é o que eu amo o pop o som nacional internacional pop o reggae e pra tocar pop tem palco em Santa Maria? infelizmente muito pouco muito pouco é não sei se eu posso citar alguns bares por exemplo o bar do Pingo que tem banda é um dos poucos bares que 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 tem espaço pra tocar um pop um pop rock aí o Moto Garage é algo mais rock que o rock é mais difícil comercialmente hoje então eu tenho amigos com banda de rock que tá mais é tipo qual lugar que tu vai tocar rock em Santa Maria? tem público a gente tem a impressão que esse público tá diminuindo realmente tá é algumas boates Santa Maria maior abriu a porta sozinho algumas boates algumas boates maiores Santa Maria infelizmente não 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 vão não é que não aceitam acho que o público não quer consumir isso então fico assim de certa forma um pouco triste porque eu gostaria muito de fazer um show um show pop legal assim com banda e eu tenho até material disso eu tô lançando uma session agora princípio em maio em 4k no youtube com músicos excelentes aqui de Santa Maria fazendo versões de música pop hairstyles Dua Lipa faço reggae nacional Armandinho faz um trechinho por favor desses que tu citou Dua Lipa talvez pode ser Dua Lipa e só enfim terminando não tem tanto espaço assim pro pop pra banda mas é uma coisa que eu pretendo não tem um cara em Santa Maria um artista pop que faz um show com banda tem que ir galgando espaço porque na verdade sertanejo tomou conta nos últimos anos mas eu acho que chega um momento que vai mudando o pagode já tá voltando que antes não tava tanto em cena e o pop rock tem que ter seus representantes também é com certeza e a galera acha ah Matheus não gosta do sertanejo do pagode longe disso os músicos que tem Santa Maria do sertanejo e do pagode são muito bons eles são muito organizados e tem muito merecimento em estar com a agenda cheia é questão um pouco às vezes que a galera não quer consumir tanto pop e prefere sair pra consumir um pagode um sertanejo e tá tudo certo eu tô lutando pelo meu espaço cada um com o seu estilo tem que ter representante de todos claro e vamos ver um trechinho aqui do representante do pop rock então fazer uma duolipa então e vamos ver um trechinho Thinking about the way I was Did the heartbreak change me? Maybe Look you when I have it up I'm a good away Some of them are scary I'm not ready to let me at all So If you don't wanna see me Dancing with somebody If you would never leave there Anything that's taught me This is a lot of music of Happy Albert A gente sai do work Vai se reunir pra conversar Pra tomar uma coisinha pra comer Tem que ter alguns lugares de Santa Maria Que pensem nisso Deixa eu ver se eu já começo Já vou começar A gente tem um quadro aqui no nosso DNA Que se chama Diagnóstico Que são especialistas em Matheus Dorber Que vão falar a respeito de quem é esse cara Que medo, cara Que homem é esse Vamos ouvir o primeiro depoimento Desta tarde Por favor Lá vem O Matheus é um cara talentoso Esforçado Sempre trabalhando bastante Em relação à questão da música E eu que acompanho a carreira dele Desde sempre Lá desde o começo Lá no Colégio Marista Ver ele hoje lançando Músicas E podendo aí Fazer sucesso No mundo todo Não só aqui É algo muito incrível Então é muito legal ver assim Um amigo nosso da infância Podendo avançar na vida Então muito legal Acho O novo trabalho dele Tá muito massa mesmo E tem tudo pra crescer Evoluir Se tornar uma pessoa E uma artista Cada vez mais relevante Pra nossa cena E com toda certeza Vai ganhar o mundo aí Muito em breve Um abraço E aí De quem é essa voz? É do Rodrigo Marques Um amigo meu da infância Eu queria saber Se quem tá aqui É Matheus Dorber Ou é a Anitta Porque é o jeito que ele falou Mundial é A internet tá aí Se tu vai lançar Se tu vai lançar Uma season E se já lançou Uma faixa hoje Já tem outras lançadas Tem mil Cem mil plays No Spotify Tá pro mundo já É verdade O teu amigo tem Uma emoção global E me deu uma moral grande Agora eu tenho que Quem que é ele? É teu amigo desde a infância? Desde tudo Aqui de Santa Maria? Isso aqui de Santa Maria O Rodrigo ele é Ele é engenheiro E um amigo meu Desde os 6, 7 anos Então a gente fala muito A voagem Dá risada junto Que joia Eu tenho mais um depoimento Que eu vou colocar Daqui do meu celular Tá? Cabala Chegou agora Uma pessoa que quer Contemplar também Quem é esse cara Matheus Dorber Será que ele vai reconhecer Essa voz? Peraí, peraí, peraí Foi Bom, o que falar do Matheus Primeiro que é Um exímio músico Instrumentista Cantor Um cara dedicado De uma voz única Ele é totalmente entregue Eu acho A arte, sabe? E isso me encanta Essa paixão dele Pela música É muito legal Eu tive a oportunidade De dar algumas aulas de canto Para o Matheus Que foi muito Opa, opa, opa Segundo Que foi muito bacana Assim, ele me ensinou muito Né? Foi uma troca massa E também E também tive a oportunidade De fazer um especial Maravilhoso Maravilhoso Com a presença dele Que só engrandeceu O espetáculo E o Matheus É esse cara aí Perfeccionista Estudioso Esforçado Um querido Simpático Sempre com todo mundo Então, Matheus É isso que vocês veem Além desse profissional Um cara Muito bacana Um ser humano De um coração gigante E eu só posso te desejar Todo o sucesso Do mundo, Matheus Que tu seja Muito feliz Na tua vida Que tu tenha Todos os teus sonhos Realizados É isso que eu te desejo Um super beijo Tamo junto sempre E até mais, né Em breve a gente se vê Vamos fazer esse espetáculo Acontecer de novo Dê quem é essa voz? A Ana Mais conhecida como a Carola, né Aê Bem emocionado, cara Queria agradecer Mandar um beijão pra ela aí Fico muito feliz pela mensagem Não esperava que ela fosse Mandar a mensagem Carola Que esteve aqui no DNA E que nós já cobramos ao vivo E vamos cobrar de novo Agora do Matheus Queremos especial Sandy e Júnior Vamos fazer, Ana Vamos fazer Mas, enfim Muito obrigado, Ana Pela mensagem Fico muito feliz Bem emocionado Com tudo que ela falou E é bem recíproco Ela é uma excelente música Ela tem uma voz muito linda Muito dedicada É um talento, né É um talento Recentemente ela cantou também No Fala Mulher Que é um evento daqui do Diário Fez um baita show Nossa, é uma voz linda Ela é muito linda E assim como tu Eu acho que vocês têm também Em comum Além do talento Que vocês têm Essa personalidade De gênero musical, né Vocês não se renderam Assim ao que está tocando Em massa Mas também Apostam nos nichos De vocês Ela também virou Uma referência Em eventos, né Tipo ela dá voz Para momentos muito especiais Em casamentos Em festas corporativas Como o Kruner de Banda Enfim É outro mercado Que ela encontrou Né Esse nicho E tu também Segue aí firme e forte Procure o teu espaço No pop rock E eu fico muito feliz De ver, sabe Ainda mais como editor de cultura Que a gente vê Muita coisa Sendo lançada E muita Claro Muita coisa parecida Porque é o que está Marcando a época, né Mas a gente fica feliz De ver que o rock Ainda persiste O metal Ainda persiste Inclusive Tem um festival de metal Agora sábado No comercial Produzido por pessoas Aqui de Santa Maria O pessoal do pop rock Das músicas mais clássicas De evento Da música gospel Enfim Santa Maria E tem uma diversidade De cantores De bandas E de músicos Que seguem aí Persistentes E que bom E estamos aqui Com o Matheus Dorber Inclusive A gente vai para mais um intervalo E na volta A gente termina aqui Porque passa muito rápido Gente, são quase 5 horas Mas a gente volta Com mais um bloco de DNA Em seguidinha Com mais o Matheus Dorber Valeu DPSUL Acessoria a vítimas De acidentes de trânsito Se você sofreu acidente E precisa de auxílio A DPSUL faz por você DPVAT Cobrança de seguros Auxílio doença E auxílio acidente Para mais informações Acesse o site DPSUL.com.br Ou entre em contato Gratuitamente Pelo telefone 0800 006 7776 Atende todo o estado DP Sul Um porto seguro Na obtenção Dos seus direitos Colégio Nossa Senhora De Fátima 70 anos Educando com base No evangelho E nos princípios Palotinos de educação Faça parte Desta história Oferecemos Bersário Educação infantil Anos iniciais Anos finais E ensino médio Colégio Nossa Senhora De Fátima Educação E humanização Para toda a vida Fone 3033 8950 Está com sintomas De covid-19 Ou teve contato Com alguém positivado Não fique na dúvida Realize seu teste No LabMed Nosso atendimento Foi normalizado E estamos com estoque De exames Para diagnóstico Da covid-19 Em todas as unidades Do LabMed O RT-PCR É padrão ouro No diagnóstico Indicado entre o segundo E sétimo dia de sintomas E parasintomáticos Garanta a sua segurança E de quem você ama Procure um dos pontos LabMed E realize seu teste Nas tardes de domingo Às 14 horas Você está convidado Para relembrar o passado Junto comigo Luísa Neves E com o programador visual Valter Antônio Noal Filho Que pesquisa o passado Santa Mariense Te esperamos Para falar sobre Lembranças Histórias Acontecimentos E curiosidades De Santa Maria Memória Um encontro com lembranças Da nossa cidade Neste dia das mães Um ótimo presente Pode ser um calçado Quem sabe uma bolsa Ou até mesmo acessórios Para o esporte preferido dela Você pode surpreender A sua mãe De diversas formas Mas nunca se esqueça De que o melhor presente Do mundo É E sempre será O seu amor E para tornar Esse momento Ainda mais inesquecível A Eni preparou Um desconto De dez por cento Nas compras à vista Bem aproveite Dia das mães Eni O Central do Esporte É o programa certo Para quem é amante De todas as modalidades Praticadas em Santa Maria E região De segunda a sexta-feira A partir das vinte e uma horas E trinta minutos Eu Marion Melo Trago as principais notícias Do cenário esportivo local Já aos sábados Ao meio-dia E às vinte horas e trinta minutos E nos domingos Ao meio-dia E dezenove horas O comando é De Antônio Tess Central do Esporte O Esporte Local Para todos DMA Voltamos com o DNA Recebemos hoje O Matheus Dorber Músico Aliás Eu queria te perguntar Isso aqui no ar A gente tava conversando Aqui fora dos microfones A música não é A tua única renda Hoje em dia Tu não consegue vender música O que mais que tu faz da vida Para te defender Então Cassiano Eu sou proprietário Da Caricanecas SM Que é uma franquia Que tem no Brasil inteiro De caricaturas E essa franquia As pessoas mandam fotos E os desenhistas Fazem teu rosto A mão E a gente confecciona em brindes Em resumo é isso É tipo Uma personalização De fotos Para dar de presente Isso é São caricaturas Feitas Cem por cento a mão Das pessoas Cachorrinho Gatinho A gente faz também E a gente coloca Essas artes Em caneca de café Que é o que mais sai Squeeze Quadro E aí por diante Isso tudo tá nas tuas redes sociais Quem tem que seguir Fica por dentro da agenda Do projeto Das caricaturas De tudo Na verdade No meu Instagram Não tem nada Muito relacionado Eu não divulgo muito Até devia divulgar mais Das canecas Então quem quiser seguir O Instagram é Caricanecas.sm Que é o Instagram E tu chegou a prestar Vestibular Fazer curso Você formar em alguma coisa Ou tu sempre focou na música Cara Então Eu fiz vestibular Para engenharia em 2000 Se não me lembro Foi em 2015 E Quando começou a pandemia Faltava basicamente Um ano e meio Para me formar E aí veio a pandemia E aí tipo Meio que estragou tudo Várias cadeiras Não consegui fazer e tal E aí acabei Não me formando Em engenharia elétrica Tranquei o curso E como eu tenho Muita essa ligação Com a questão artística Eu procurei outro De repente um curso Mais rápido para fazer Porque eu tenho dois trabalhos O meu tempo é bem corrido Eu comecei Fazendo passado Designer de interiores E me formo agora No meio do ano Em agosto Mas tem a ambição Assim de destrancar Ou já perdeu o vínculo Com o engenharia Não perdi o vínculo Mas pretendo voltar Mas agora Como eu estou Tipo Mudou muito a minha vida Na pandemia Eu estava fazendo engenharia Veio a pandemia Eu tranquei engenharia Agora recentemente E comecei a abrir Uma franquia Comecei um outro curso Então agora Não teria tempo Para voltar Mas eu pretendo sim voltar Vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouco Me formo nesse outro curso E dependendo do mercado De trabalho A gente vai ajustando Vamos ouvir mais dois depoimentos Do nosso quadro diagnóstico E vamos ver Se o Matheus Dorber Vai reconhecer Essas vozes Que vão falar A respeito dele mesmo Eu conheci o Matheus Num momento muito inesperado Na minha vida Acho que tanto para mim Quanto para ele E desde que a gente se conheceu A gente não se largou mais O Matheus é É uma pessoa muito incrível Ele tem um coração gigante Ele está sempre pronto Para ajudar alguém Para fazer o bem E eu admiro muito ele Por isso E ele é super talentoso Ele corre atrás Da música dele E ele consegue ser Um grande artista E ele merece muito Muito mesmo E eu amo muito ele Olá Meu nome é Leonardo Eu sou irmão do Matheus Dorber E estou passando aqui Para deixar um recado Uma mensagem para ele Para dizer o quanto ele significa Para mim E para toda a minha família Uma pessoa muito especial Muito talentosa Desde cedo Já tinha esse talento Inclusive no Diário de Santa Maria Teve uma reportagem Quando ele tinha nove aninhos de idade Ele tem esse talento Ele tem esse talento com as mãos Ele já pintava quadras Até gravaram uma reportagem com ele E depois ele desenvolveu esse talento Com as mãos Para o lado da música Começou a tocar violão Guitarra E desenvolveu o dom com a voz E hoje É esse sucesso E eu tenho certeza Que é só o começo E muito sucesso ainda virá Então estou passando aqui Para deixar o meu recado Dizer o quanto ele é importante Para a gente Para mim Para a minha família E que a gente ama muito ele Tá bom? Um abraço Quem foram essas pessoas? Até me embargou a voz Foi a Renata Meu namorado E meu irmão O Leonardo Aê Que queridos Ah cara Obrigado Quero agradecer muito E eles fiquei bem emocionado Agora agora eu me emocionei Porque são pessoas que Enfim eu amo muito né A Renata Minha namorada Tá sempre do meu lado Sempre me apoiando E me aguentando E meu irmão também né A gente mora longe Um do outro Mora em São Paulo Mas também são duas pessoas Muito especiais para mim Que eu amo muito Que joia Esse reconhecimento E tu fica todo tímido Quando eles falam Que tu Ai que bom Que tu tá fazendo sucesso Tu é um sucesso sim cara Tu tá aí Uma das referências Do pop rock Ano passado Tu tocou na feijoada Do diário Eu lembro Que a gente tem o show Na live Na íntegra Tá lançando tua música Tá conseguindo fazer Teus trampos aí Coisa boa Sabe que cada vez mais Tu consiga ser essa referência E tu acha que Se emocionou já O suficiente Calma o coração Tem mais um depoimento Já vamos ouvir agora Ah meu Deus do céu Quem será essa voz Olá Olá meu nome é Elisabeth Dornelli Sou a mãe do Matheus Dorber Eu queria dizer que O Matheus desde pequeno Ele sempre teve Mostrava na arte No desenho Nos traços Desde muito pequenininho Um artista Sempre E aí o tempo Foi passando Ele foi pintando Pinta E essa habilidade Que ele tem No talento Para a música Sempre Eu sempre observei Então É É um grande artista Ele é um grande artista Para mim Ele é um grande artista Talentoso Muito talento Vários talentos Mas um dele Um dos talentos É a música Então Parabéns Matheus Beijo Aí A culpada Tá louco Não vale isso Mas O que essa pessoa Significa E O quanto ela é culpada Por todos esses dons Artísticos E culturais Vou deixar tu respirar Um pouquinho Então Deixa eu dar um alô Para quem está nos assistindo No facebook Que a gente travou Na tv Eu não sei Mas no facebook A gente está normal Estamos sendo Transmitidos O Matheus Dorber Está se recuperando Da emoção Mas eu quero saber Dessa mãe O quanto ela é culpada O quanto ela é influente Nessa tua arte E nos teus dons Sim Cara A mãe Desde criança Como eu falei Meus pais pararam muito cedo Então minha mãe Foi basicamente Pai e mãe E desde criança Ela me incentivou muito Nessa questão da arte Eu realmente não lembro Se foi uma coisa Que eu pedia Ou foi Partiu dela Isso Mas eu acredito Que deve ter partido De mim A mãe Nunca falou Tu vai fazer aula de pintura Ou tu vai tocar violão Foi sempre coisas Que partiram de mim Entendeu a liberdade É a mãe A mãe sempre me incentivou A fazer aula de pintura Tocar violão Então Ela tem grande influência E sempre me apoiou Ela Acredito que Ela Até inconscientemente Acreditou muito Que a arte Ia ser algo Que ia fazer Parte da minha vida Futuramente Fazer grande parte Da minha vida Que joia E que bom Que ela deu Essas asas Porque as vezes As pessoas ponderam E cortam Limitam Enfim E ela foi super Aberta Agora no nosso Último quadro Vai ser um Bate bola Jogo rápido Um check up Eu vou fazer uma pergunta Tu vai responder A primeira coisa Que vier à cabeça Olhando pra trás O que tu mais te orgulha Na tua trajetória Até aqui Como músico Como músico Ou como pessoalmente Também Cara Eu me orgulho De Muitas das coisas Que Pequenas conquistas Foram algo assim Que Eu consegui sozinho Assim No sentido assim Principalmente Questão financeira Algumas coisas Eu sempre batalhei E lutei muito Desde comprar instrumento Enfim Tu tem algum arrependimento? Cara Eu comecei um curso De Artes visuais Na FSM Muito tempo atrás E eu acabei Não terminando Pra fazer cursinho Pra engenharia E tal Me arrependo De não ter terminado E se tu perdeu o vínculo? Perdi o vínculo Mas quem sabe Futuramente Dá tempo pra recomeçar Uma saudade? Uma saudade Minha avó Que eu faleceu Faz tempo Eu era criança Mas eu sinto falta dela Às vezes Meus avós também Que eu não conheci Mas não deixei de ser Uma saudade também Eu queria ter essa Essa convivência Uma ambição Ser conhecido No Brasil Fora do Brasil Internacionalmente Pela tua música? Pela música Faz o pedido bem específico Pela música Por favor O que que te traz paz? Quando tu tá atacado Meio pra baixo Ou Enfim Qual que é teu refúgio? Eu acredito Muito em Deus Faço Bastante oração Assim Quando eu tô Quando eu não tô muito bem Não tô muito legal Eu recentemente Em meio da pandemia Passei por uma fase De depressão Baixa Leve assim Mas foi bem complicado Então Gosto muito de meditar Enfim A música é um refúgio Também pra mim Tocar o violão Me acalma muito E é isso E o que que te tira a paz? Que tu não pode ver Assim que te incomoda Fica louco Cara O que me tira a paz É A maldade das pessoas Pessoas que Às vezes Por vezes falam Mal das outras Pelas costas Isso tem muito No meio da música Egos É Isso me deixa É complicado O cenário de egos É É Bem complicado E o que que a música É pra ti? Cara A música pra mim É É tudo Assim Ela tá no meu dia a dia Tipo Eu acordo Ouvindo música Eu durmo pensando Na música que eu vou compor Eu planejo meu ano É Pensando em música Nos meus lançamentos Em Lançar músicas Tanto pra ouvir Quanto vídeos Então ela tá Ela Ela altera o meu humor Tanto positivamente Quanto negativamente Mas ela Influencia em tudo Na minha vida Jóia E uma palavra Que define O Matheus Dorber Matheus por Matheus Quem que é? Uma palavra Acho que é amor Que eu faço Todas minhas coisas Com Tudo na vida Eu faço com muito amor Assim Eu sou uma pessoa Que não tem maldade Nas coisas que eu faço Então eu levo tudo De forma leve Faço tudo com muito carinho Tudo que eu faço na vida Eu faço com amor Acredito Acho que é essa palavra Então falamos hoje Com este amor De pessoa Que é o Matheus Dorber Acompanhe o cara Aí no Instagram Nas redes sociais No Youtube No Spotify Ele já tem mais de 100 mil plays Vamos dar essa moral Vamos incentivar A nossa cena local Vamos baixar O aplicativo do diário Vamos ouvir Vozes de Santa Maria Ele tá lá Com algumas músicas Que representam ele Vamos ir no show Também Quando tiver show Acompanhe a agenda Vamos fazer Essas pessoas Que vivem da música Conseguir trabalhar Porque a gente Precisa disso E parabéns Pelo foco Pela dedicação Na tua carreira Por não desistir Por não esmorar Também E por insistir No teu gênero musical Que é um gênero Extremamente popular Importante Que de repente A gente vai virar Esse jogo Vai conseguir mais espaço Com certeza E que bom Que vai ser Esse remanescente Já é uma referência Que continue tocando Cada vez mais E muito obrigado Por ter vindo hoje Aqui no DNA Conversar com a gente Obrigado Cassiano Obrigado diário Muito obrigado mesmo Pelo convite Foi uma honra Trazer um pouco Da minha história Pra vocês E obrigado Todo mundo que ouviu também Me segue lá Nas redes sociais E é isso aí Matheus Dorber Vamos terminar com música Esse sextou Uma palhinha Beleza Vamos lá Essa é segunda-feira pessoal Até mais Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds like song I want more berries On a summer feeling So wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know If I could ever go without I just think Can I love I don't know If I could ever go without Watermelon sugar Watermelon sugar Watermelon sugar Watermelon sugar É muito mais conveniência Com todos os serviços